Fala turminha do canal Gerson Nogueira! Hoje estamos aqui à beira da nossa churrasqueira Está estampando aqui E a churrasqueira que já ensinei o passo a passo como fazer aí pra galera O refratário, o fogão além e tudo mais Agora aqui a churrasqueira do lado de fora Que está faltando aqui agora fazer o piso que aqui está no chão de terra ainda E o gramadinho Então o que a gente vai fazer aqui? Um piso artesanal Arte nossa aqui, minha e da minha mãe Vamos fazer aqui uma, alinhar o chão aqui e o piso Tirar essa grama, essa grama nós vamos tirar Mas vamos colocar em outro lugar, lá na beira do pé de jatobá Dar uma alinhadinha aqui Enquanto isso a galinha está ali ciscando E aí a gente vai fazer um piso O cimento no plástico Fazendo... como que chama aquele plástico, mãe? Papel filme Papel filme Vamos fazer um esqueminha aí Vamos seguir no passo a passo que vocês vão ver aí o resultado final Aqui está cru ainda, está na terra, estamos alinhando E depois não fazendo o passo a passo aí para mostrar para vocês Beleza? Se você tiver... quem quiser curtir aí já deixa o seu like Acompanhe o vídeo até o final Para não perder nenhum detalhe Então quando... se vocês que não estão assistindo o vídeo agora, por exemplo Quiser saber aí como nós fizemos a nossa churrasqueira, nosso fogão a lenha Só dá uma procurada aí no canal aí que tem o passo a passo Do nosso fogão a lenha e da churrasqueira E agora o piso para... para dar um reforço Beleza? Até daqui a pouquinho Beleza, galerinha? Vamos continuar aqui com o nosso vídeo Sobre o piso, o que a gente vai fazer Um piso artesanal Na beirada aqui da nossa churrasqueira Que está ali atrás do pé de manga Já preparei aqui o piso Puxei uma linha ali Deixei um... não deixei no nível 100% não Porque é para ficar um negócio rústico mesmo Bem bacana Vamos ver se o resultado final, né? Então aqui o piso já está preparado Ganquei a grana que tinha Deixei alinhadinho aqui, ó Na reta desse outro piso E agora é só fazer aqui Eu preparei o cimento, né? Cimento já está preparado aqui no carrinho Fiz uma medida 3 por 1, né? 3 de areia por 1 de cimento Estou fazendo um pouquinho assim, ó Para ver o resultado, se vai ficar bacana Senão a gente para o projeto Eu peguei esse baldinho aqui, ó De pão de queijo, só a propaganda Pão de queijo fiel Esse baldinho aqui 3 baldinhos desse de areia Por 1 baldinho de cimento E aí é só misturar bem E deixar o cimento aqui Com uma consistência aqui, mais ou menos, ó E aí a gente vai ensacar Compramos aqui um saque desse Plástico filme aqui E aí a gente vai fazer umas bolinhas de cimento Neste plastiquinho aqui A medida que eu vou usar vai ser uma caneca Para ficar, acho que Todos parecidos, mais ou menos Vamos ver, você pega uma caneca qualquer aí Uma medida dessa, por exemplo Não, isso é só um exemplo Aí você vai fazer todos numa medida dessa aqui Beleza? Vou fazer numa caneca Deixa eu pegar a caneca aqui Para ficar mais prático Para vocês verem Peguei essa canequinha velha aqui Que eu achei Lá no meio das bananeiras Vou usar essa caneca aqui Uma caneca dessa de cimento A gente empacota naquele Plástico filme ali E aí a gente vai espalhando no chão aqui Para dar um formato de pedra, mais ou menos E vamos ver o resultado no final Beleza? Continue assistindo o vídeo aí Quem curtir aí o canal Gerson Nogueira Deixa seu like Compartilhe com os amigos Beleza? Quem não for inscrito Se inscreva no canal Para dar aquela força para nós aí Valeu, um abraço E até daqui a pouquinho Vamos continuar o vídeo ainda É Então, aí eu fiz aqui uma basezinha O plastiquinho Uma caneca dessa Essa caneca aqui, ó De cimento Aqui, ó Uma caneca de cimento A gente vai embalar no plástico Aqui eu fiz a basezinha Você pode fazer em uma mesinha qualquer Aí no seu caso Eu coloquei um esqueminha aqui Para puxar o plástico ali Para ir fazendo a A bolinha do cimento Esse plástico filme ele enrola E aí nós vamos fazer Eu estou com uma mão só segurando E aí eu vou fechar aqui Beleza? Fazer as bolinhas de cimento no plástico E depois nós vamos vendo o resultado Eu mostro para vocês o passo a passo Beleza? Só para ter uma ideia mais ou menos Do esquema aqui que a gente vai fazer Do nosso piso De cimento Emplastificado Beleza? Valeu Até daqui a pouco Continua assistindo aí Terminou não E aí o esquema aqui, ó Faz a bolinha de cimento Com o plástico, né? Fez, ó Não faz sujeira Não suja as mãos Aí você vem encaixando aqui Uma na outra Com o formato pedra Aqui, ó Quando secar aqui O brilho do sol Aí você vai encaixando Uma na outra aqui Assim, ó Que beleza Solta aqui Aí vai dando uma parpadinha Fazer os encaixes Aqui eu estou usando Essa espátula aqui Que é para dar uma Assentadinha legal Na reta do piso ali E aí vai ficando assim, ó Depois de todo pronto Aí você pega um maçariquinho Eu tenho aquele maçaliquinho Portátil de gás Assim que você compra Em depósito e tal Aí você queima o plastiquinho Queima o plástico E fica só o cimento No formato de pedra E depois vamos Ver o resultado final Beleza? Isso aqui é só uma base Mais ou menos Vocês terão a ideia aí Do nosso projeto Valeu Um abraço Até daqui a pouquinho Continue até o final Para ver o resultado Como vai ficar Beleza? Tudo de bom? Beleza, galera Então aqui, ó Terminamos o nosso piso Demorou uns dias Que eu fui fazendo devagar Um pouquinho Cada dia E aí O resultado final Alinhado lá no fundo Aqui já, ó Até com as folhas De manga Que já caiu aqui do pé O... O piso já está terminado Até lá na beira da churrasqueira Mas depois vou dar mais um grau Que eu vou Pintar Mas aqui já vou terminando Esse vídeo Só para vocês terem uma base Mais ou menos Plastiquinho algum Ainda está com o plástico Aqui depois Só pegar aquele maçariquinho Queimar o plástico Mas aqui no caso Muitos Piso que já secaram Ó O plástico sai sozinho Ó aí que beleza Esse plástico é fino A gente não vai nem precisar Só de passar por cima Ele já vai gastando E aqui eu vou É uma mesa, né Com a roda Aquele disco de fio De energia Vou comprar mais um Disco desse aqui Tipo o carretel, né E vamos colocar aqui, ó Um tronco de madeira Deixei já até Com esse balde Para poder O buraco está aqui Um buraco debaixo Para pôr mais um tronco aqui, ó E pôr mais uma mesa Aqui neste Mas O que Está valendo aqui É o nosso piso Que já terminamos Ó que chique que ficou, ó Beleza? Então vamos finalizar esse vídeo Vocês Continuem assistindo Nossos vídeos aí Compartilhe Se gostou Deixe seu like Quem não for inscrito Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Para a gente alcançar Mais Mais uns seguidores Beleza? E depois A gente vai fazer Mais um videozinho aí Com ele Já pintadinho Acho que eu vou pintar De marrom Ou cor de laranja Alguma corzinha assim Beleza? Um abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!